Se tornando a mais recente evolução de um dos símbolos do Grande Império Galáctico, os Stormtroopers da Primeira Ordem eram soldados de elite treinados para a lealdade absoluta. Após a Concordância Galáctica proibir a mobilização de Stormtroopers, a Primeira Ordem, o Mais Novo Império, criou secretamente o novo programa Stormtrooper. Durante anos, humanos foram treinados desde a infância para se tornar uma nova força de proteção territorial. Sua armadura, completamente branca, é um derivado tanto dos soldados clones da Velha República quanto do Primeiro Império Galáctico. Assim como os clones de Stormtroopers, era necessário que a Primeira Ordem atualizasse suas forças para enfrentar agora a Mais Nova Rebelião, conhecida como a Resistência, bem como a Nova República. E esses são todos os soldados conhecidos até então dos Stormtroopers da Primeira Ordem. Elite Stormtroopers, uma variante especializada dos soldados padrões. Eles utilizavam speedbikes e atuavam em missões de alto risco. Sua armadura era escura com listras vermelhas combinando com seus veículos. Executioner Trooper, também conhecidos como Soldados Carrascos, foram soldados selecionados de forma aleatória dentre os soldados padrões e designados para executar os inimigos e traidores da Primeira Ordem. Eles passavam por diversos testes para conseguir entrar nessas fileiras e estavam preparados para lidar com qualquer pessoa desleal ao regime. Flame Troopers Combatentes da Primeira Ordem muito utilizados para expulsar os inimigos das trincheiras. Eles eram dos três principais tipos de especialistas em armas e normalmente atuavam ao lado dos soldados padrões. Eles ateavam fogo nos inimigos e os soldados atiravam nos que tentavam fugir em chamas. Sua armadura era a prova de fogo e utilizavam lança-chamas D-93. Have Stormtrooper Soldados padrões, mas com mais equipamentos como o Blaster F-20 e estavam quase sempre com muita munição extra para alimentar suas armas. Sua principal variante era o Gun Stormtrooper. Seu objetivo era equipar e utilizar o repetidor Blaster FW-MB-10 em batalha, uma potente arma contra os inimigos. Gunner ou Artilheiro Stormtrooper Era uma das principais variantes dos soldados padrões, cujo objetivo principal era assumir o comando do canhão antipessoal F-Z-0 das naves de transporte e defender o desembarque das tropas. Mais três, aproximam por trás. Mountain Trooper Sem muita informação, sabe-se que eles foram implantados aos montes em Batu e sua armadura lembrava muito os Shower Troopers Imperiais. Stormtroopers de controle de prisioneiros Também conhecidos como Electro-Prod Stormtrooper Variante equipada com bastões elétricos e treinados para reagir a agitações sociais. E como o próprio nome diz, eles geralmente faziam a escolta de prisioneiros durante transferências e transportes, preparados para agir em caso de fuga ou rebelião. A fera que pilotava com Han Solo Rider Troopers Soldados especializados em caça para a Primeira Ordem. Eles foram encarregados pelo Supremo Líder Snoke e por Kylo Ren para adquirir antigos artefatos Sith. Utilizando uma armadura padrão de cor cinza, eles usavam capacetes diferentes, pau-dron e cama. O que vocês encontraram? Riot Control Troopers Uma variante altamente especializada dos soldados padrões. Era como se fosse uma tropa de choque e policiais ao mesmo tempo. Designados para manter a ordem nos mundos controlados pela Primeira Ordem. Foram treinados em tática de controle de distúrbio e possuíam equipamentos não letais como escudos balísticos e bastões de controle Z6. Utilizavam também um blaster F-11D para situações mais críticas. Rocket Troopers ou Jet Troopers Foi uma variante do corpo Stormtroopers da Primeira Ordem. Treinados para o combate em diversas situações aéreas. Suas variantes seguiram primeiramente com a armadura padrão. Mais tarde, uma segunda variante assumiu com um capacete completamente diferente. Scuba Troopers Scuba Troopers Tropas de mergulho da Primeira Ordem. Especializados em operações embaixo d'água e estavam armados com blaster projetados para funcionar submersos. Durante a formação da Primeira Ordem, atiradores de elite também foram treinados, embora não fossem um legado de nenhuma variante imperial como os Scuba Troopers, como chegaram a ficar conhecidos. Os Snipers da Primeira Ordem utilizavam a armadura padrão e levavam consigo principalmente rifles pesados em QA-11, rifle A-280, NT-0242 e rifles cíclicos. Os Sargentos e Snipers geralmente utilizavam pau-drons pretos. Snow Troopers Soldados especializados no combate em climas frios. Sua armadura e capacete isolavam completamente o soldado do frio e foram a última geração desse tipo de soldado. Sua armadura era completamente branca, com controle de aquecimento interno, além de cinto e cama para proteger as pernas. As forças especiais eram a unidade de elite dos Storm Troopers da Primeira Ordem. Foram utilizados para pilotar os caças Thai e Thai SF, e se reportavam diretamente aos superiores da hierarquia. Assim como os pilotos de caça Thai do Império, os pilotos da Primeira Ordem possuíam um traje preto. A diferença eram duas faixas vermelhas no capacete dos pilotos das forças especiais. Muitos deles eram elite troopers. O mais diferente deles foi o barão Eric Volrague, que utilizava um traje de voo completamente vermelho e pilotava um Thai interceptador pessoal. Tec Troopers Storm Troopers tecnológicos especializados, treinados para extrair, descriptografar e analisar os dados mais protegidos dos núcleos de memória de droides, computadores e outros tipos de recursos. Sinais vitais diminuindo, temperatura corporal caindo. Tid Speeder Drives Piloto da Primeira Ordem Especializados, operavam em Speeder 125Z. Speeder diferenciados e pesados, utilizados em terrenos como o deserto. Eles não continham repulsores lift, e eram capazes de lançar Jet Troopers pela garupa. Walker Drives Os pilotos de andadores e tanques da Primeira Ordem Utilizando armaduras variadas, embora semelhante a dos Storm Troopers padrões, eram distinguidos por uma faixa cinza no capacete. Esses capacetes, muitas vezes eram iguais aos padrões ou reforçados. Já outros pilotos, simplesmente utilizavam as armaduras dos Snow Troopers. Eles pilotavam todos os andadores da Primeira Ordem, como os AT-HH, AT-M6 e os AT-AT. Sif Troopers Um exército criado pelos cultistas Sif no planeta Exegol, para lutar e proteger a Ordem Final. Apesar de não serem sensíveis à força, cada legião de Sif Troopers significava o Lord Sif do passado, e foram treinados para garantir a volta do maligno Império Sif. Sua armadura vermelha lembrava a lâmina vermelha dos sabres de luz do Sif, a elite imperial, e invocavam uma aura de medo e morte. Sif Trooper Officer Os oficiais militares do exército dos Sif Eternos, eram soldados especializados e treinados para o comando. Sua armadura era equipada com tecnologia e sensor avançado. Sif Jetpack Troopers Os soldados dos Sif Eternos, especializados no combate aéreo. Uma das unidades desses combatentes, estavam ligados ao Batalhão 105. A armadura tinha o mesmo design da armadura padrão dos Stormtroopers, mas de cor vermelha. Apresentando o Jetpack NJP-900, lhes foi permitido um alto grau de mobilidade, além de utilizarem blasters pesados F-11-ABA. Sif Trooper Sovereign Protector Os protetores soberanos guarda-costas de elite do clone do Imperador Palpatine, durante a tentativa de reerguer o Império Sif. Sentinelas eram considerados os melhores soldados do exército secreto dos Sif Eternos, e viviam em Exegol, protegendo a Cidadela e o Imperador, que se encontrava fraco. Pois é, esses são os Stormtroopers conhecidos da Primeira Ordem. Comenta aí pra gente qual deles é o seu preferido. E não se esqueça do link da nossa playlist sobre os tipos de soldados na descrição desse vídeo, pra você poder acompanhar a nossa série. E esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e nos sigam nas redes sociais para mais conteúdo. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você! Tchau, puto na mata!